Fala meus amigos, tudo jóia com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vim trazer pra vocês essa maravilha gente, o Neo Geo AES, cobiçado por muitos colecionadores que acabei adquirindo aí ultimamente. Vamos fazer um unboxing dele, vamos testar e falar um pouquinho mais desse videogame, beleza? Então se inscreva no canal aí se você não for inscrito, deixa aquele like se você já é inscrito do canal. E não se esqueça gente, toda quinta-feira, 8h30 da noite, tem live de vendas de videogames. Que esse canal aqui, ele também ajuda você a crescer a sua coleção com as vendas que eu faço aqui das caçadas gamers, tá jóia? Bora lá! Vou mostrar pra vocês aqui os detalhes da caixa gente, esse daqui foi um videogame desenvolvido aí e lançado lá na época, na década de 90 né. Ele era concorrente do Mega Drive e Super Nintendo, por incrível que pareça. Porém com seu alto custo né, do console e dos jogos, era bem inviável as pessoas ter um console desse aqui em casa. Então ele acabou perdendo a briga somente por conta disso, por conta do preço, porque o hardware dele é muito superior ao do Mega Drive e também do Super Nintendo. Na minha opinião esse aqui foi o que ganhou a batalha naquela época, porém pelo seu alto custo gente, era muito difícil alguém ter um desse aqui em casa. Hoje em dia ele ainda é muito caro tá, um console nessas condições que tá esse aqui ó, ele passa de 8 mil reais. E aí, com esse preço o que você preferiria? Um Neo Geo ES ou um Playstation 5? Visto que o Playstation 5 é um videogame de última geração e tá custando a metade desse carinha aqui ó. Olha aqui o bichão fora da caixa, todo colecionador gente, cobiça esse console aqui, esse videogame. É meio que uma carteirinha, que se você tem ele, você é um colecionador, se você não tem, você ainda não é. Olha só que legal, acabamento do... ali pra proteger o controle, o controle é arcade. Olha gente, outra coisa que é bem normal nesse videogame, tá vendo essa bolinha aqui ó, ela racha. Isso aqui é bem normal, é uma característica desse videogame tá, o material aqui ele racha conforme o tempo. Mas ó, de boa, tudo funcionando certinho, fonte, a fontezinha dele original, SNK. Tem aqui esse panfletinho aqui, cheio de informações do Neo Geo aí. Beleza? E tá aqui ó, o bichão. Uma curiosidade galera, olha só, pra você que imaginava que esse negócio de memory card só veio aparecer no Playstation 1. Olha aqui ó, o Neo Geo pra te provar ao contrário. Aqui ia um memory card. E como que era esse memory card aqui do Neo Geo? Deixa eu mudar aqui ó. Olha só que legal, ele era um card, tá? Eu tinha esse item fisicamente aqui no estoque, porém vendeu, eu tinha duas peças, tá? Um memory card desse aqui hoje em dia, chega perto dos 400 reais gente. Ele é metálico, é uma coisa bem bonita. E ele tem mais ou menos as dimensões de um cartão de crédito. Tirei ele do isopor que fica mais fácil da gente ver aqui ó. Aqui temos o botão de reset. Esse botão aqui ele é obsoleto hoje em dia né, só reseta o game. Aqui é o botão pra você ligar e desligar, power e off. Entrada pro controle 1, entrada pro controle 2, entrada pra fone de ouvido, tá? Igual o Mega Drive, lembra? O Mega Drive também tem isso aqui, o primeiro Mega Drive. E aí aqui você aumenta ou diminui o volume. Entrada pro memory card. Olha só como ele é aqui por baixo. Tá? Não tem nada aqui de interessante. E aqui atrás são as conexões, tá? Aqui pra você colocar a saída de áudio e vídeo, tá? Você tendo um cabo de áudio e vídeo do Mega Drive também vai funcionar aqui ó, do primeiro Mega Drive, tá? E aqui a saída de energia. Olha só o cabo de áudio e vídeo. Você pode usar o mesmo do Mega Drive, a mesma coisa. Que legal, né? E o controle, como eu mostrei pra vocês ó, o controle ele era desse jeito aqui. Eu não gosto de jogar desse jeito, eu acho que é bem ruim pros padrões de hoje em dia. Eu tô acostumado com aquele modelo de fliperama, que são os botões retos assim, 3 aqui e 3 aqui. É claro que no Neo Geo ES são só 4 botões, que eram somente esses que os jogos exigiam, tá bom? Então temos aqui também o Select e o Start. Aqui o Munch. E aqui atrás não temos mais nada. Bom, mostrado tudo isso, agora bora ligar o bichão. Agora vamos ver o bichão em funcionamento. Vou pegar um cartucho ali no meu estoque e vamos testar ele com um baita jogo. E esse aqui é o meu estoque de jogos de Neo Geo ES. Tem muita coisa legal, tá gente? Vários clássicos aqui de luta, né? E se você acha que o console é caro, é que você não viu os cartuchos. Tem cartucho que chega a custar 40 mil reais, gente. Sem exagero. E olha só que legal. Vamos pegar o The King of Fighters 97, que ele foi o meu pontapé pra conhecer esse incrível console. O console já está conectado aqui. E agora vamos pôr o cartucho. Olha o tamanho do cartucho. Em comparação com o cartucho de Super Nintendo, né? Olha só. Não tem nem comparação, né? Um baita cartucho. Tanto que embaixo dele aqui, ó, são dois chips. Ao contrário do que a gente vê hoje em dia. Não tem esse cartucho, né? Hoje em dia não, né? Antigamente. Que era só um chip. E são duas placonas, tá? Olha que legal. Vamos colocar esse baita cartucho aqui. Vamos ligar. É o mesmo esquema, tá, gente? Um videogame de cartucho, ele sempre vai ter esse negócio. Você tem que colocar e ajeitar ele. Ele nunca vai funcionar de primeira, né? Não é garantia que sempre ele funcione de primeira, melhor dizendo. E olha só que legal, ó. Tem a mesma abertura do fliperama, né? Olha que show de bola. E, cara, eu acho esse controle aqui que... Bom, ele casa um pouquinho legal aqui com a mão. Pra quem gosta de jogar assim, ó. Quem gosta de jogar assim, ó. Mas eu que gosto de jogar assim, ó. Eu não acostumo muito, não. Olha que trilha sonora. Esse jogo do The King of Fighters é uma obra de arte, né, gente? Eu lembro que no fliperama onde eu ia, eu ficava por horas só vendo essa abertura lá, né? Eu ficava lá só assistindo, né? Não tinha ficha pra jogar, né? Não tinha dinheiro pra jogar a ficha. E essa abertura me marcou muito. The King of Fighters 97. Bom, vamos lá. Vamos apertar o Select que eu imagino que é onde você põe a ficha. Não. Então é o Start. Beleza. Aqui, ó. Você pode ter as opções, né? Que ele é um modo console. Então você tem as opções. Mas vamos colocar pra jogar logo. É a mesma coisa de você estar jogando no fliperama, tá? No Neo Geo MVS. Que é o Neo Geo de fliperama. Aqui a mesma coisa. Pra você chamar os possuídos, ó. Você tem que apertar o Start. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Chamar o Yori. E as duas mãos. Consegui, ó. Ó o Yori possuído ali, ó. Agora a Leona. Eita. Eita. Mais uma chance. E eu perco. Ah, consegui. Eu lembro que na minha época eu tinha que chamar um amigo. Ele ficava segurando o Start pra mim. E eu fazendo ali os possuídos. E quando não dava pra pegar os possuídos, né? Que dava esses errinhos aqui. Aí eu tinha que amargurar uma ficha. Jogando com personagens que eu nem gostava de jogar. Complicado, né? Isso é coisa de quem tem Playstation hoje em dia. Quem tá acostumado com Playstation, né? Nunca vai saber. Galera, eu vou mostrar aqui o jogo pra vocês. Ó. É a mesma velocidade, tá? E não sei na vila de vocês. Mas na minha vila era proibido pegar os possuídos. Eles são muito velozes, né? Tira mais sangue. Então por isso era proibido. Não podia pegar possuído. Mas como a gente era criança, só pra poder zerar o jogo ali a gente podia. Mas quem tinha honra pegar possuído já era. Acabava com a moral do fliperama. Opa. Outra de sangue que um especial só gera. Eu acho que vai tudo. Não, quase. Mas vai muito sangue. Muita apelação jogar com o possuído. E antes de finalizar o vídeo, vou mostrar pra vocês uma curiosidade. Esse aqui é o Neo Geo MVS. Esse daqui era o Neo Geo que ia dentro daqueles fliperamas lendários. Olha só que maneiro. Nem parece um console, né? E esse aqui é o cartucho que vai nele, ó. Esse aqui é o cartucho que vai nele. Esses cartuchos do Neo Geo MVS, eles são muito mais baratos do que o cartucho do Neo Geo AES. Porém, esses cartuchos, se você for colocar ali, ele não funciona, tá bom? Então, pra isso, você pode comprar um adaptadorzinho, que é esse daqui no caso. Esse é o adaptador, onde você encaixa ali e depois encaixa uma fita de Neo Geo MVS pra funcionar no seu Neo Geo AES, tá? Só que esse adaptadorzinho aqui, ó, ele custa uns R$ 1.200, aí você tem que ver se vale a pena. Tudo desse videogame é caro, gente. E olha o trambolhão que fica quando você faz essa gambiarra. E funciona, de boa. Vamos apertar o Start aqui, ó. E dá pra jogar normal, tá? Muito top. Então, esse foi o Neo Geo AES que eu peguei, gente. Que legal esse console, viu? Tá muito conservado, muito bonito. E eu vou falar pra vocês o meu top 5 jogos de Neo Geo AES. E se você tem o seu top 5, também deixa aí nos comentários, tá? The King of Fighters 97, The King of Fighters 98, The King of Fighters 2002, Metal Slug e Samurai Shadow. E se você se interessou por esse videogame aqui, ele já foi vendido. Mas eu sempre tenho novidades assim, então sigam o canal, sigam as outras redes sociais também. Que quando chegar outros, a gente pode fazer negócios, tá joia? Fica todo mundo com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo. É nóis, galera? Vou jogar um pouquinho agora aqui, ó, que legal, viu? Jogar no hardware original. Jogar no hardware original.